Vocês estão perdendo o poder do Espírito Santo Balanço o grelin por menor de pistola Balanço o grelin por menor de art Balanço o grelin por menor de pistola E DJ Kiko da Vila, solta a putaria pra ela e solta Balanço o grelin por menor de pistola Balanço o grelin por menor de art Os rolança batou tesão, uma braba no balão Lá no alto do morrão, que tu fode com os irmãos Vai, desce gostos em, flex só no bocetão Hoje você vai foder com 5x7 ladrão Hoje você vai foder com 5x7 ladrão Ela gosta da tropa, que fode com ela, que maceta ela até o amanhecer Vou foder você bebê, vou foder você bebê Fode com a tropa, que fode com ela, que maceta ela até o amanhecer KN vai te comer, o Kiko vai te comer Ela quer botar na base, revoada de artista Eu já fui traficante, eu já marquei na pista Graças a Deus eu mudei pra essa vida Devoada de artista, devoada de artista Ela quer sentar pra tropa, que te patrocina Essa menina que é piroca, de noite e de dia Ela vem pro espírito santo e não quer saber de nada Tá na garupa da tropa, de rola na madrugada Tropa do 244, a tropa mais falada Esse é o DJ Kiko, vai te botar na chapa Tropa do 244, a tropa mais falada Tem com o meu mano Kiko, é aventura A tropa mais falada, 244, a tropa mais falada Eu não preciso me preocupar, tu é brava na foda Foi tu que disse, então vai ter que me provar Quanto tempo que a X vocêほど resiste Vem pra você da fazer horrores Vem pra você da fazer horrores Eu não preciso me preocupar, tu é brava na foda Foi tu que disse, então vai ter que me provar Quanto tempo que a X você resiste Vem pra você da fazer horrores Vem pra você tá brava na foda Com o meu bota naquele inquiet there O 284, a mulher vai só viver na pura Vem nívida nívida pontada do pé Vendo o chupiquete, torno o boquete Eu vou te dar aquilo que tu quer molhar Vai passar a língua no cabeção Mama olhando pro tchutchucão Toma a tapa no busanfão Ai caralho, tá muito bom Vai passar a língua no cabeção Toma a tapa no busanfão Ai caralho, tá muito bom Vai suave na nave, triga na manteiga Me leve na neve, na ponta do pé Vendo o chupiquete e o pago no boquete Eu vou te dar aquilo que tu quer molhar Vai suave na nave, triga na manteiga Me leve na neve, na ponta do pé Vendo o chupiquete e o pago no boquete Eu vou te dar aquilo que tu quer molhar Aquecendo, vai aquecendo Vai aquecendo, é um pique novo, vai Aquecendo, vai aquecendo Aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo Eu sou o cara que te pegue, eu taca, te 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 taca, A CIDADE NO BRASIL